Olá, vamos estudar aqui, neste resumindo estudo, sobre o uso da arte para o turismo. Começando com a definição de arte. A arte é uma atividade humana que compreende a expressão e a representação de sensações da natureza, de forma criativa e estética. Ou seja, é a ciência do belo. Como vemos na definição, a arte é uma expressão humana que busca concretizar, de alguma forma, sentimentos e sensações, além de buscar imitar a natureza. Isso fica mais claro quando pensamos em uma paisagem de um belo pôr do sol, com o mar, coqueiros, tudo pintado em uma tela. Provavelmente, enquanto eu descrevi esta imagem, você deve ter imaginado um local tranquilo, que propicia uma sensação de relaxamento. Mesmo que você tenha imaginado algo diferente, não há problema algum. O importante é pensar como uma obra de arte pode transmitir essas sensações. Ainda no contexto da definição de arte, precisamos deixar claro que a arte é um processo de produção humana. Quando nos deparamos com uma linda paisagem, por mais que a expressão arte divina seja usada para designar tais paisagens, ela não é considerada arte, pois é algo que surgiu de forma natural. Então, algo só pode ser arte a partir da intervenção humana. Todas as criações humanas que buscam transmitir sentimentos e sensações de forma dirigida, de modo a serem visualizadas, ouvidas e sentidas, podem ser consideradas arte. A arte possui diversas formas de manifestação, sendo que uma característica importante dessas manifestações é buscar mexer com os sentidos humanos. Tradicionalmente, podemos agrupar as formas de arte em oito estilos, que representam cada um elementos específicos. Vejamos então. A música surgiu com os humanos tentando se comunicar ou imitar os sons da natureza. Ao longo do tempo, foram surgindo instrumentos para que o ser humano pudesse qualificar a sonoridade que obtinha dos primeiros instrumentos. O canto também está incluído nesse tipo de arte, sendo que também é uma forma de exprimir sentimentos. O elemento básico da música é o som. A dança é uma forma de comunicação interessante, pois é um modo de se expressar através dos movimentos corporais. Existe um grande número de danças e esse tipo de arte possui uma grande conexão com a música. O elemento da dança é o movimento. A pintura é a arte de transmitir através de cores, expressões da realidade ou sentimentos. A pintura trouxe para as artes a ideia de imagem figurativa, que é aquela que transpõe uma imagem que pode ser claramente identificada. E a imagem abstrata, que conta com figuras desformes focando o movimento. O elemento básico da pintura é a cor. A escultura e a arquitetura, apesar de usos diferentes, possuem o mesmo elemento básico, que é o volume. A escultura é um meio de transfigurar cenas e pessoas. Já a arquitetura, de modo ampliado, informa estilos artísticos e abriga usos diferenciados. O teatro foi se desenvolvendo ao longo do tempo, em geral, permeado pela comédia e pela tragédia. O teatro busca representar as cenas que vivemos em nosso cotidiano e também fantasiar situações. Por vezes, pode ser usado como crítica e também como lição de moral. O elemento principal do teatro é a representação. A literatura é uma arte bem interessante, principalmente por contar com grande flexibilidade de seu estilo. Tanto o verso como a prosa fazem parte da arte de escrever e instigar a imaginação das palavras. Seu elemento básico é a palavra. O cinema é a chamada sétima arte e trouxe à humanidade um modo diferente de trabalhar os elementos artísticos. Isso porque sua versatilidade admite uma junção dos elementos das artes anteriores. Seu elemento básico é a fusão dos elementos. A fotografia, apesar de ter surgido antes do cinema, não é propriamente considerada como uma das artes clássicas, já que a princípio acreditava-se que se tratava de um mero método de cópia da realidade. Mas com o tempo, pode-se observar a capacidade de fotografar e passar uma mensagem e mesmo capturar sentimentos. O elemento básico da fotografia é a imagem. O artesanato também pode ser considerado como um tipo de arte. À medida, que representa as tradições locais. É um tipo de arte popular, ou seja, desenvolvida de forma espontânea. É pitoresco, representando os costumes locais. E também são marcas de uma região. Também são marcas de uma região. E possuem forte relacionamento com o turismo, à medida que não é incomum encontrarmos turistas em busca de artesanatos como suvenires. Temos aqui como exemplo os três sanfoneiros de barro, que são produzidos em toda a região nordeste, em especial no estado do Ceará. A arte evoluiu de diversos modos ao longo do tempo. Sendo que o modo como é representado por um determinado artista costuma estar relacionado a uma conjuntura social que moldará a expressão de sentimentos de sua época. Sendo assim, temos de estudar a arte dividindo-as em períodos. Cada período, como já dito acima, apresenta um estilo artístico e busca representar situações e sentimentos específicos. Ainda devemos considerar que cada época oferece tecnologias diferenciadas que também influem na arte. Para melhor compreendermos estas mudanças de estilo artísticos, ao longo do tempo, vamos dividir nosso estudo nas artes internacionais e brasileiras. Podemos dividir a arte internacional nos seguintes estilos. Primitivo, bizantino, românico, gótico, renascentista, barroco, romantismo, impressionismo, futurismo, fovismo, cubismo, surrealismo, construtivismo, expressionismo e pop art. Dentre estes estilos, destacaremos os mais relevantes, que veremos logo a seguir. A arte primitiva ao rupestre trouxe as primeiras formas de expressão do ser humano. Esta arte era feita de maneira muito rudimentar, utilizando poucos utensílios, com tintas à base de vegetais, sangue de animais. A representação do cotidiano era a principal temática deste tipo de arte, onde buscava-se mostrar grandes caçadas e a vida em comunidade. Outra questão marcante era a falta de técnica. As pinturas não possuíam noção nenhuma de profundidade e pouco detalhamento. O estilo renascentista ocorre bem mais para frente no tempo, já no fim do século XV, sendo uma ruptura da arte praticada na Idade Medieval. Esta época trouxe uma busca de desenvolvimento de técnicas de pintura e escultura, onde o estudo técnico era muito valorizado. Uma característica marcante foi a volta dos valores clássicos gregos, com suas proporções e noções de beleza. Outro elemento importante era a busca dos valores relacionados à humanidade, mas sem esquecer que a presença da Igreja Católica na sociedade ainda era muito forte, o que gerava muitas contradições nas representações artísticas. O barroco é uma arte muito rica e caracterizada pelos exageros, sempre com muitos detalhes em suas produções. Tinha como temática constante a busca do divino. O barroco surge no momento da contrarreforma que a Igreja Católica promovia em busca de combater os preceitos do protestantismo. Daí vem os exageros deste tipo de arte, contrariando o estilo sóbrio do protestantismo de Martinho Lutero. O impressionismo é um movimento artístico que traz uma quebra importante de conceitos à medida que passa a não se preocupar mais com a estética clássica. O período em questão ficou conhecido como Belle Epoque e teve seus maiores expoentes na Europa, em especial na França. Como dito acima, uma nova forma de fazer arte passa a ser usada aqui, sendo que a representação realista das cenas passa a ser secundária. O cubismo foi um dos primeiros estilos artísticos que revolucionaram o conceito de arte, trazendo a abstração à cena internacional. Uma característica fundamental desta arte era a composição de imagens através do uso de formas geométricas. Outro elemento notório era a não preocupação com o uso da perspectiva, ou seja, a ideia de profundidade não era mais considerada fundamental. O surrealismo foi um estilo muito peculiar, já que seus adeptos produziram obras no mínimo inusitadas. Um detalhe importante dentro deste estilo é a presença do cinema, já como parte integrada ao movimento. A busca pela voz do inconsciente é a marca das obras que aqui são produzidas, sendo que seu entendimento requer um grande exercício de observação. Constantemente, os artistas surrealistas buscam alterar o contexto da realidade, produzindo assim uma arte que por vezes era incompreendida e mal vista pela sociedade. A pop art não é exatamente um movimento artístico, na verdade, ela está incluída no rol de artes contemporâneas. O estilo artístico em questão surge como uma maneira de criticar a grande força do consumo, desconstruindo ícones como produtos e personalidades. O Brasil não possui uma variedade tão grande de movimentos artísticos. Isto por dois motivos principais. O primeiro é o nosso descobrimento somente no século XVI, e o segundo é o fato que até o século XIV sermos extremamente influenciados pelos movimentos artísticos portugueses. Destacamos como movimentos e estilos artísticos brasileiros. Arte primitiva, barroco, neoclassicismo, romantismo. Realismo, modernismo e arte contemporânea. A arte primitiva no Brasil é diferente daquela vista mundialmente. Neste caso, trata-se de uma arte ingênua, feita por figuras populares. Não apresenta rigor técnico, ou seja, quem faz não possui conhecimento erudito da arte. Por não ser alocada em nenhum movimento, é difícil classificar o estilo artístico em que se enquadram. O barroco brasileiro segue os padrões europeus de complexidade e suntuosidade. Vale destacar como ápice deste tipo de arte no Brasil as cidades históricas de Minas Gerais, em especial, ouro preto. Também acompanhando o movimento europeu, o neoclassicismo é uma retomada dos padrões clássicos de beleza, abandonando os excessos do barroco. A busca mais profunda deste estilo é, então, a moderação, o equilíbrio e o idealismo. O romantismo é um modelo artístico marcado por egocentrismo, com grande valorização do eu, imprimindo uso constante de autobiografia, mesmo em obras ficcionais, o nacionalismo, a admiração pela pátria e a busca e exigência por uma produção artística mais livre e sem influências políticas e religiosas. O realismo se opõe ao romantismo, buscando uma forma de expressão mais sincera, com críticas severas à sociedade da época. Apesar da influência europeia em relação ao surgimento do movimento, o modernismo é o primeiro estilo artístico que sugere uma produção nacional independente. Apesar da influência europeia em relação ao surgimento do movimento, o modernismo é o primeiro estilo artístico que sugere uma produção nacional independente. Procura fugir dos modelos pré-estabelecidos em certa medida, chocando alguns setores da sociedade. Fala sempre na criação de uma arte brasileira, valorizando os artistas locais. Tem como lema a antropofagia cultural, que significa consumir a cultura estrangeira e transformá-la em arte original brasileira. Arte contemporânea é o período que vivemos atualmente. Na verdade, este período não representa um movimento, mas aceita diversos estilos artísticos, sendo difícil definir padrões. A arte e o turismo estão ligados em especial pelo interesse que o turista possui nesse tipo de atividade em suas viagens. Vejamos os grandes museus de arte pelo mundo que são sempre procurados como forma os grandes museus de arte do mundo que são sempre buscados intensamente pelos turistas. Obras arquitetônicas, espetáculos teatrais de música também compõem atrativos de grande relevância. Além da valorização da cultura local que é um aspecto extremamente buscado por turistas, principalmente estrangeiros. Conhecer a arte é uma necessidade fundamental para poder interpretá-la do modo correto a um turista. Não tenha preconceitos com estilos diferentes de arte, como por exemplo o grafite, que hoje em dia é algo muito buscado e valorizado aqui no Brasil. Não esqueça de realizar as atividades sugeridas em seu material. Bons estudos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti